E aí, eu sou o Italo Neto, esse é o PP Games e hoje estamos com um game todo especial, mas uma vez pessoal, eu vou falar da bagunça aqui atrás, que é a bagunça normal do podcast. Mas hoje, estamos com um jogo muito... tá até com um barulhinho, eu acho que é do jogo. Estamos com um jogo muito importante, um dos jogos mais fodas que eu já joguei. Eu joguei esse jogo, cara, primeira vez em 2008, 2008, 2009, foi uma maravilhosa pessoa ainda. É o Counter Strike, é esse que você está vendo aí na tela já. O CS, hoje tem o CS2, que é o que o pessoal joga mais, mas eu gosto desse aqui, que é o primário, o primeiro. Depois eu vou baixar o 2 pra gente jogar também, mas vamos jogar esse aqui, faz anos, cara, que eu não jogo esse aqui. Vamos jogar com duas bonecas, vou deixar esse nome aqui mesmo. Eu vou deixar o meu nome, hostname, eu botei Italo Neto. CPU Play Options, Bot Name Prefix, não, não vou botar esse aqui não. Agora eu queria botar o meu nome, deixa eu ver aqui, opções. Ah, aqui ó, deixa eu botar o meu nome aqui. Ali é hostname, hostname é... Eu jogo online. Beleza, aplicar e ok. Vamos mudar aquilo ali também. Smile, skill, blue, ok. Vamos lá. Então vamos lá. Você que está gostando dos jogos, se inscreve no canal, deixa o like e deixa opções, deixa sugestões de jogos para eu jogar aqui no PP Games. Eu estou jogando no notebook e estou gravando com o PC, tá? Porque eu tentei gravar, fazer tudo com o PC, não deu certo. Dava para jogar, mas estava dando umas travadinhas e eu não gosto, né? Principalmente você também que vai assistir, não ficaria bacana. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Se eu olhar para ali de vez em quando é porque eu estou vendo a gravação. E se eu olhar para cá, eu vou ficar olhando para cá porque é onde está a tela do PC. Vamos lá, new game e start. Vai ser 12. Vão ser 6 contra 6. Eu vou ser... Nesse começo de jogo eu vou ser policial, né? Vou ser policial. CT Force. É do jeito que era antigamente. No B, aperta para comprar armas. Aí, se eu puder ir à arma, eu compro a munição. E... Aqui, aqui, olha. Deixa eu botar lá. Eu vou atrás dos caras, né? Porque se a gente não for atrás deles, a ação acontece toda. Olha, estou dizendo. Eu estou atirando. Estou atirando lá de trás? Isso. Eu vou morrer. Vou morrer. Mostra, matei um. Matei um! Ai, morri para o que estava atrás de mim. Mas tá bom. É a primeira vez que eu jogo depois de anos. Faz anos, cara, que eu não jogo o Counter-Strike. Massa demais. Counter-Terrorists. Que somos nós e os Terroristas. São os inimigos. Morrer? Essa arma dos Contra-Terroristas... Aliás, dos Terroristas é péssima, cara. Eu me lembro que essa mão é uma bosta. A dos policiais é automática. E a do... E a deles é semi-automática. Semi-automática é um lixo. Eu vou comprar um equipamentozinho também. Dá, dá. Vou comprar um equipamento. Caso eu queira... Caso eu queira desativar as bombas dos terroristas. Vamos ver aqui. Cadê? Tem uma policial aqui. Vai, policial. A tragédia da galera para retratar. Enemigo. Olha aí. Esse acaba tá com mexendo aqui na cabeça. É que eu posso dizer que tem inimigo aqui. Tem. Enemigo. Eu vou meter as caras, hein? Matei um. Já tô... Já tô mantendo minha média, né? Um abato pro jogo. Um abato pro assalto. Esse bicho tem um aparecimento aqui na cabeça dele. Cadê? Cadê? Tem gente tirando é por aqui. Cadê os caras que tá tirando? A bomba foi plantada aqui? Eu não sei também se aquilo é um inimigo. Não, acho que não. Ele é um policial. Ah, estão por aqui. Olha lá. Batei dois. Rapaz, não dá tempo de desativar essa bomba não, hein? Olha como barulho que ela tá. Eu sabia. Eu sabia. Tá bom. Batei três agora. Rifles. Não dá pra comprar um rifle que eu quero. Vamos botar. Onde é assim, meu gemido? E... Isso aqui. E vou comprar a munição, né? O poder aqui... 60 balas. Era pra poder dar mais. O tempo que eu jogava também dava pra jogar a minha arma fora se eu quisesse a arma dos inimigos. Se eu não me engano, eu não sei se é no G. O que? Pegou. Caralho. O cara pegou o... Esse aqui que eu tô falando. Aquele cara lá pegou o... Essa... Essa... Essa parada aí dos policial. Que eu me esqueci o nome agora. Esse aí, terrorismo, eu não posso comprar. É um contra um? Não, é dois. Não, é isso. Doce contra um. Não, tem outro. Tem outro contra-terrorista. Aliás, tem outro terrorista. Aqui fora. Morreu. Aí tem esse aqui. Toma com essa porra. Eu me esqueci o nome agora. O Capitão América tem um. Bota aí embaixo. Esqueci o nome desse negócio que o policial tá segurando na mão direita. Olha, o cara plantou a bomba. Atrai, policial. No mesmo tempo que eu jogava. E até hoje eu não consigo decifrar. Matar. Matalo. Matalo. Que pariu. É porque tá no fácil, viu? Mas se não tivesse tão difícil. Porra, eu ainda não consigo comprar nada. No outro jogo lá eu matei uma porrada de cara e não deu pra comprar nada. E agora não dá pra comprar colete. Não dá pra comprar porra nenhuma. Não dá pra comprar nada, mano. Foda. Bora. Tamo sem colete, sem boceta nenhuma. Enemies. Aí tem um cara aqui. Acaba com uma doze. Eu fico puto. Esses cara comprou um. Os botas e comprou doze, pô. Aquela ali é que é ruim de verdade. É tu. 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 Tem uma. Aquela outra mais maguinha ainda é melhor. Vamos errar ela ali. Não, ela tá ligando. Pô. Vou ver. Matei dois. Que sorte é essa? Agora se eu consigo comprar um colete. E vou comprar um bicho desse aqui que desativa a bomba, né? Eu acho que é um... Eu acho que é um take que desativa a bomba. Eu acho. Faz tempo que eu também jogo. Não sei se não passa a mim melhor. E de novo, eu vou atrás dos caras, né? Porque se eu não for atrás dos caras, eu perca ação. Perca ação toda. Olha aí. Começou a morrer, gente. Mas vai ser um pão aqui por cima. Porra, plantaram a bomba. Eu sou ruim. Puta que pariu. Puta que pariu. Você que tá me deu a cara. E é porque tá no fácil. Tá no fácil. Imagina. Imagina quando eu começar a subir o nível. Mas eu vou subir o nível e depois eu vou jogar bacana, né? Faz o que uns... Faz mais de 10 anos que eu não jogo esse jogo. Eu acho que mais. Pariu. Os dois ficam se olhando, porra. Dá pra comprar um rifle agora? Dá. Eu também acho que só dá pra comprar um rifle. Oxi. Hum. Eu gosto dessa M4. Ah, agora eu começo a jogar bem, porra. Eu gosto mais dessa... M4A, M4, 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 M4A. Não sei lá como é o nome dessa porra. Cadê? 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 Cadê os caras? Tem 30 caras. Vou morrer tudo. Matei um. Matei outro. Tô escutando os caras tirando ali de trás, porra. Os terroristas é mais inteligentes do que os contra-terroristas, porra. Cadê? Eu tô escutando... É daqui mesmo? Da onde eu tava? Cadê os caras? Era daqui mesmo. Ai, caralho. Prontar a bomba. Eu acho que só deve ter um terrorista. Que foi o... Ai. Ih, caralho. Já tira a entrada de mim. Eu não sei. Tira a bomba. Tá me matar. Caralho. Tem o primeiro? Essa bomba vai explodindo. Não tem nem como eu ir, não. Esse zerro era ali, não é pra onde? O barulho que a bomba tá fazendo? Não tem nem como eu ir, não. Já tem outro. Já sabia. Terrorista 4x2. Não tem um outro vivo. Ih, ficou vivo. Não é, fora. Não, não quero nem uma dessa, não. Vamos ver sem mesmo aqui. Cadê os caras? Já saíram já? Não sei o que os caras já tinham saído, já. Não dá pra comprar... Não dá pra comprar nada. E aí? Vai ficar todo mundo aqui? Bora? Circula? Tá aqui, para. Você quer um inimigo aqui, já. Então, o cara só já matou dois policiais, já. A gente já plantou a bomba. A gente já plantou a bomba. Volta. Tem um. Então, ó. Matei... Não matei esse aqui, mas também é o tanto de bala que eu gastei nele. Fico matando, matei. Que desgraçado. Vou botar pra cá. Ou não? Essa bomba vai explodir, pô. Não perdi de novo. Olha o barulho que ela tá fazendo. É foda! Dá! Vamos ver. Secundário. Equipamento. Não perdi de novo. Vou comprar mais nada de equipamento. Vou comprar... Vou comprar um kit, porque... Aqui é bom abrir. Tem gente por aqui? Cadê os caras, pô? Aí, aí, ali. Vamos ali, ó. Vai, eu do... O caba tem... Live infinito, pô. Eu dei 3700 x no cara e o caba não morreu, pô. Aí, esse aqui sozinho contra... Contra não sei quantos. Vai morrer também. E é porque tá no fácil. Imagino difícil isso aqui. Que pariu, morreu. Vamos botar pra... Se eu tu zerrou ela aqui com essa porra desse negócio. Pia, tá olhando mais pra cara, ó. Ih! Agacha, mané. Agacha. Mas não adianta também, não. Era dois contra um. Vou ativar a bola. Mas eu quero... Eu quero ver o jogo do meu amigo. Esses porra é tudo com esses bichos, pô. Esse aqui... O nome desse aqui tá na ponta da língua. Eu não sei. Eu esqueci. A um, pô. E nem tem um... Nem tem que ir por... Vou puxar avanço, né? Consegui matar esse cara também da pistolinha. Matou também da pistola. Mas não vai conseguir em nada, porque a bomba já tá ativada. Bomba tá ativada. Vai. Tem dois ou três. Seis a dois. É quantos... É quantos... Eu nem sei quantos assaltos é. Mas já tem que jogar mais. Riffles. Agora dá pra comprar um riffle. Matou a galera, né? Eu vou comprar também isso aqui. Bora. Pra cá, a vinhera é o mais. Eu não peço pra cá. Pra ficar aqui. Pra caraca, padeira. Ih! Atrás de mim? Vou ficar aqui. Tá vindo tudo, quer ver? Era pra ter esperado, pô. Esse aqui é o que tá com a bomba. Esse aqui tá esperando a bomba. Matou a vinhera, eu vim pra cá. Deixa eu me expulgar. Eu acho que eu não botei isso em face, não. Eu não botei isso em face, não, pô. Tá muito difícil pra quem botou em face. Tá muito difícil pra quem botou em face. Porra, 6x2, cara. Vai ficar 7x2 agora. Vai ficar 7x2, tranquilo. Vai ficar 7x2. Vamos mudar o rifle? Vou botar esse aqui. Mas também só deu pra comprar ele. Essa arma aqui que eu comprei, hein? Eu tô tirando escuro. Tá tirando de onde? Puta, tiro no escuro. Essa arma aqui que eu comprei. Não vai dar isso aqui pra aquele jogo, jogo uso. A distância. Mas tá bom. Como eu falei, faz tempo que eu não jogo isso aqui. Então. A gente aqui. Vamos lá. Opa. Vamos pra cá, pra cá. Tem um. É pra esperar. Esse. Mas aqui. Mais baratinho. Que é pra dar pra eu comprar essas outras coisas aqui também. Agora eu não entendo. Essa porra. Eu não entendo, porque... Tem hora que essa arma que eu tô na mão é a primária. E tem hora que ela é a secundária. Eu nunca sei. Espera um desses frentes que morri pra pegar a arma deles. Eu não sei se é no J que joga ou é no G. É no G. É no G. É no G. Sobrou algum policial. Sobrou esse frentes aqui que tá do outro lado do sistema. Com a 12. Infácil. Mas esse vai ser difícil. Já foram 10 assaltos. 11. Né? 9. Não. 10. 10. Esse aqui agora é o 11. Trocou uma pistola. Só tem isso fresco. Mais um. Ah, mais um pra encerrar. Ah, mais um pra encerrar. SMG. Vou comprar um rifle bom agora. Aqui é bom. Aí. Aqui é bem. Mas também deu pra comprar só ele. Mas aqui é bom. Deu pra comprar só ele e umas balinhas. Vou ficar perto desses frentes. Eles ficam como... Coletes humanos. Aqui já começaram a matar a policial. Olha lá. Roger, é. Eu acho que eu vou pegar uma arma aqui. Acaba assim mesmo. Aí, boa. Ei, essa arma aqui que eu peguei é a outra. Igual aquela outra que eu tava. Igual aquela outra que eu tava. Alguma coisa me disse que as bombas não vão ser plantadas aqui, tá? Eu tô só sugerindo assim. Tô só tendo um... Ih. Correu. Aí, tô falando. Boa pra plantar de algum lugar. Puta que pás. Eu tô achando esse espaço meio difícil, pai. Ah, cagou. Tá sério aí, né? Tô, mano. Do 10 a 2. 10. 10 a 2. Matei quantos? Eu sou o que mais matei, ó. Eu matei 15. Mas tá bom. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Esse foi o primeiro gameplay do CS. Vão ter mais. Vão ter vários. Vai ter muitos. Esse foi só o primeiro. Eu vou ver como é que faz pra gente jogar online também. Vai ser muito show. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Deixa o like. E comenta aqui ideias de jogos. Pra gente jogar. Beleza? Falou. Até o próximo vídeo. E comenta aqui.